Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta no GTA V pessoal E o patrulhamento hoje vai ser com essa Palio aqui pessoal Palio LX 1.8 convertida pelo Wagner, ó Wagner ZN aí, ó Beleza pessoal? Então tá bem da hora aí a Palio Vamos ver o interior dela aqui, ó Interiorzinho É, essa daqui é a primeira versão Eu vi ele postando no Facebook que ele tá arrumando Já colocou um negócio atrás aí no porta-malas Onde vai carregar o bandido Deu uma erguida nela Porque ela tá meio rebaixadona Mas a viatura tá top, velho Vamos lá então iniciar o patrulhamento Que é a PQRV do Copom E tá ficando muito louco o GTA V pessoal É, a questão do GTA IV aí pessoal Que tinha saído um vídeo anterior aí É, não sei se até quando eu postar esse vídeo aqui Já vou ter resolvido o problema do GTA IV Na IV, eu vou tá tentando formatar o computador pessoal Pra ver se resolve o problema, beleza? Vamos patrulhando aqui E aguardando ocorrências Não, eu vou parar nesse semáforo não O DPzinho aqui é grande hein Já fizemos live né, saindo daí Opa, temos uma ocorrência Um ônibus, ônibus roubado Olha lá, o QTH já tá na mão Vamos lá pessoal Vamos deslocar até o QTH desse Desse ônibus aí Que foi tomado De furto Vamos lá com a equipe de CGP aí Até o QTH E tentar controlar a situação né Principalmente Pessoal, vocês me pediram aí Pra tá colocando mod também De bala de borracha Eu coloquei, beleza? Não sei se hoje a gente vai usar Mas eu coloquei Eu já tinha visto ele há um tempo atrás Só que eu não Fiquei enrolando pra colocar Na verdade, a verdade é essa Fiquei Fiquei com Um negocinho pra colocar ele Porque Eu acho da hora Dar tiro de De 12 nos caras Só que Fica mais real né cara Usar bala de borracha Que aí a gente pode tá usando Outro armamento Ó o ônibus tá ali na frente Já tamo no visual Vamos fazer o acompanhamento Essa travadinha aí pessoal Porque Primeira ocorrência aí né Então Tem um cara tocando violão ali Opa Ah cara Eu não vou jogar na frente Porque a gente não vai conseguir parar Tem que tentar Efetuar um disparo aí Na roda Do ônibus E tentar parar Olha lá Furei a roda da frente Colocou só a roda De trás Errei Beleza Opa Tamo Vai tentar Opa Furou 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 Beleza Nós estamos Nós tentando Manter as rodas dele Furado Já é um Uma vantagem Pra nós Porque Porque o Veículo dele Não Não vai ter como Olha lá Não vai ter muita força Entendeu Pra empurrar É Vou chamar aqui Vai dar outra travadinha Vou chamar uma viatura Ah agora não deu Já chamou uma viatura Então quer dizer Ele parando ali Olha Já chegou A rádio patrulha Tá A bala de borracha Eu ia sentar O tiro de bala de borracha Nele Olha o águia Já tá fazendo Um acompanhamento Olha Pode ver Que tá difícil Pra ele Nossa Jogou a viatura Eu ia falar Que tá difícil Pra ele É uma mulher Velho É uma mulher Vamos tentar Controlando aqui A viatura É porque Tá na descida Pessoal Então quer dizer Fica mais Vantajoso Pra Nossa Elecóptero Vai cair Velho É mais vantajoso O ônibus É pesado Olha Já tem outra viatura Vindo ali De força tática Não É a Space Fox Da rádio patrulha Nossa Velho Vai morrer Vem 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 Encosta Encosta Beleza Beleza Tira Tira Caramba Cadê minha viatura Cadê Aqui minha viatura Sei porque meu jogo Tem hora que dá uns bug Nas armas E na hora que Eu vou atirar Vamos lá Ó dois helicópteros Vixe vai cair o helicóptero Velho Já tá se fumaceando Já ó Vai parar Ó lá Tá dando um bug Deixa eu ver a pistola Como que tá A pistola agora tá normal Só que esses dias Deu esse mesmo bug Na pistola Pessoal Não sei se eu tava Até gravando o vídeo Não sei se Eu sei que eu não cheguei A comentar Mas Que do bug Mas a doce Dá pra ver bem Porque a arma é grande Ó Space Fox aí Ó Paleo Weekend E eu com a Paleo LX Fazendo um acompanhamento Ao ônibus Nós vamos tentar parar Ó Duas viaturas Agora fechou Agora acabou Acabou o pinote Acabou o pinote Nossa velho Fecha 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 Vou dar um apoio aqui Pra viatura Vai 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 Nossa velho Ela vai tirar esse ônibus Sai Sai filha Merda velho Vou ter que sentar o dedo Nessa mulher Deixa eu pegar o taser Tentar dar um tiro De taser Nela Olha Me fechando aqui No canto Não acertou Vai 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 Bosta Velho Muito difícil Pessoal Pronto Olha Errou Desça Droga velho Pega 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 Que merda Velho Tá dando trabalho Olha o tanto de viatura Atrás Pra vocês verem Que não tá fácil Pessoal Não tá Nada fácil Mas tudo é questão de Paciência Que a gente vai conseguir Pegar ela Eu quero prender ela Se quiser se matar Já tinha Caramba Parece Parece Ah não Velho Vai 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 Parece que o tiro De De choque Não acerta Nela Vou tentar Virar esse ônibus Tentar virar Tentar virar Beleza Tem uma viatura Ali Vou lá Dar uma ajuda Pra viatura Vai Vai que agora Pegou Vai que agora Pega Gosta Velho Eu tenho que descer Com a arma Já Senta o aço Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Space Fox Convertida pelo Vim Lá E pessoal E a Palio Também Vai Vai Levar Tiro O ônibus Dela Tá Embalando Vim Deu um tiro Nela Deu um tiro Nela Agora Ela Ou ela Ou ela Vai descer Ou ela Vai morrer Ah Beleza Sorte Dela Tem que usar Munição Letal Letal Vou ter que usar Munição Porque a mulher Não tá parando Foda É que eu não posso Dar um tiro De arma Letal Nela Porque ela Não tá armada Entendeu Ela não disparou Então eu tô tentando É Parar E tirar Ela Na próxima Nós vamos tirar Ela Vai Vai Segurou Segurou Droga Opa Agora colocou Em risco A vida Do policial Colocou Em risco A vida Do policial Agora nós vamos Abrir fogo Contra ela Olha só Bastante viatura Empenhada Viatura de força Tática Já também Vai 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 Bora 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 Viatura de força Tática Ficou lá Atrás O águia Tá acompanhando Ali pelo lado O outro águia Já nem sei mais Onde está Tá lá Atrazão Dá pra ver No radar Só não Tô vendo Ele Que ele tá Bem fora Do visual É isso Tá lá Atrás Olha a Fileira De viatura Velho Vai parar essa bosta Agora ela parou Pessoal Parou 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 Bala não letal Nela Se contemos Contemos a mesma Copom Tá na mão Cês viram a diferença Pessoal Do tiro Não letal Na mesma Opa Passa pra lá Beleza Pessoal Foi contida A mesma Vou tá Chamando aqui O O guinche Pra vir Buscar esse ônibus Nem sei se busco Ônibus Acho que não Pego o ônibus Também Vim buscar Um ônibus Dá pra eles Mandar um motorista Vamos então Só checar aqui Rapidinho Pro Copom Deixa eu checar Aqui Não tá dando Pessoal Pra checar A placa Bom Acho que Bubou Alguma coisa Beleza Já Já Conteu Já fez A prisão Da mesma Isso é o que importa Desligar aqui E vamos continuar A patrulha Pessoal Nós já estamos Aqui no interior Assim que ver Outra ocorrência Eu retorno Que essa ocorrência Foi bem longa Do ônibus Então vamos aguardar Então vamos aguardar A próxima Ó pessoal Estamos com uma ocorrência Aqui Não se informa muito bem Essa ocorrência Ah é violação Da ordem Agora que eu li direito Talvez alguém Fazendo alguma Baderna Alguma coisa Desse tipo E nós Fomos chamados Pra ir lá Nós já estamos Aqui Cidadezinhas Do interior Aqui Gosto bastante Dessa área Vamos checar Já que a arma Não letal Vamos pôr O taser Qualquer coisa A gente controla Tá passando Alguma descrição Aqui Tá pela área Eu vi uma pessoa Correndo lá na frente Pessoal Eu tinha visto Parou Aí Parou 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 Por que tá correndo Vai pro chão Vai Passar uma caminhonete Ali correndo Pessoal Outra viatura Foi no acompanhamento Vamos ver Vou fazer a prisão Desse Semelhante Se for ele Já vai Já vai sumir Aqui né De cara Já vai sumir Então Vamos ver Aqui Beleza A viatura Chegou aqui Se não for A gente Vamos fazer Uma ronda Aqui pela área Mas esse cara É suspeito Esse cara Lá da Grove Tá fazendo Aqui no interior Vamos ver O que vai dar Tirar a viatura Da rua Não Ó Vamos fazer Mais umas buscas Por aqui Entrar nessa rua De terra Ó Ó O cara Tá andando Aqui ó Vamos fazer Uma Ah Sumiu Pessoal Esse aí Era aquele cara Lá mesmo Viu Beleza Com o tema Com o tema aí A A QRU Eu Destranhei Velho Aquele Um carrinho Ali Essa caminhonete Mesmo a caminhonete Que a viatura Passou atrás Naquela hora Sujou um pouco Minha palha Acosta aí Aí Vamos ali pessoal Checar Pegar uma Arma real É Parece que tá nervoso Ó O motorista Aparentemente Olhando ele Tá nervoso Vamos chegar Já intimando Já que ele tá Meio assustado Sua habilitação Ben Vamos checar Aqui Ben Vamos ver Aqui Ele não tem Nada Já tô Checando Aqui O O Emplacamento Da Sand King Dele Sand King Né Vamos Checando Vamos ver Se tem algum Bion Nessa caminhonete É Nada consta Pessoal Vamos lá Fazer a liberação Do mesmo Mas ele tá nervoso É Senhor É uma abordagem Da rotina Da polícia militar Tudo bem É O senhor Tá liberado Aí Dirige com Com cautela Desligar Desligar aqui Isso Beleza Vambora Vamos patrulhando Aqui Pessoal Desligar aqui Os Luminosos Cara Olha A situação Daquele Fusca Ali na Frente Pessoal Olha Olha a situação Desse carro Vê se tem Condições Vou só Fazer uma Checagem Rápida Aqui Eu falo Fusca Porque parece Um Fusca Né Cara Nem Tá pensando Que nós Tamos Checando O carro Dele A situação Opa Tá com os documentos Aí Tudo Vencido Tá no nome De James Angels Vamos Mandar ele Encostar Aqui Lá na Frente Encostar Lá Frente Lá Lá Na Frente Espera aí Pessoal Eu tô Mandando ele Encostar Lá Na Frente Tudo Dura Essa Aê Beleza Aí Tá bom Checar Ali Agora Ó Também Está Meio É Ser Irmão Gêmeo Daquele Igual Igualzinho Vocês Dois Vamos Checar Aqui Pessoal Documentação Dele Já Até Esqueci O nome De quem Tava O Veículo Depois Eu checo Aqui De novo É Era Esse Mesmo É Dele Mesmo O Carro James Em Nossa Cada Nome Ó Não Tem Nada Tá Ali Liberar O Cara Senhor Uma abordagem De rotina Aí É O Senhor Tá Liberado Direito Com Cautela Opa Até Mão Chamada Aqui Na Frente Rua de Terra Rua de Terra Vai Vai Pega 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 Aí Desliga Tudo Desliga Aí Bate Farol Alto Bate Farol Alto Steve Isso Farol Alto Aqui Ó Aqui Na Montanha Pessoal Parar A viatura Meia Posicionada Pegar Pistola E Vamo Lá Temos Que ir Com Pouco De Cautela Opa Polícia Opa Tiro Tiro No QTH Tiro No QTH Copo Ainda Tamos Tiro Aqui Ó Tem Mais Tem Mais Emelhante Ali Ó Tiro Correndo Lá Tá Vintido Aqui Ó Ali Ó Vai 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 Avança Na Cautela Avança Na Cautela Aí Steve Vai 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 Cadê 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 Vai 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 Um Correu Aqui Pra Cima Parou Perdeu 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 Parou 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 Perdeu Tava fazendo o que? Tava pichando Armado Cês viram Pessoal Ela tava Com uma Espécie De Uma Lata De Tinta Não sei Se eu Vou Achar Agora Deixa eu Pegar Minha Lanterna Tentar Achar Aqui Acho que Eu não Vou Conseguir Localizar Essa Lata Que ela Tava Vou fazer a Prisão Dela Já Aqui E A gente Vai E Ali Tinha Tinha Um carro Ali Né Pode Parar Vai De joelho Aí Você tem Sorte De não ter Morrido Vai Pô De joelho Vamos Chamar Chamar Uma viatura Aqui Pra ela Pra ela Não né Pra vir Buscar Ela Vamos ver Aqui O que Que a A gente Opa Farol Ali Ver se Tem um Armamento Alguma Coisa Tem um Armamento Aqui Esse Outro Também Tava Armado Que ele Entrou Em Troca De Tiros Mulher Tá De Joelho Ali Cadê O Veículo Tá Aqui Ó Que É Coisa Aqui Pessoal Se Tem Um Cara Armado A A A Troca Rápido Viu Mas Não Tem Nada Vou Checar Aqui O Emplacamento Acho Que Já Chegou Os Policiais Ali Pra Pegar Ameliante Que Ouvi A Voz De Policiais Ah Chegou Olha Lá Lá Na Frente Lá E Deixa Eu Checar O Emplacamento Desse Carrinho Aqui Emplacamento Aí Passa Aí Copom Tá Meio Atento Aqui Também Né Pessoal Porque Nada Consta O Veículo Vou Chamar Só O Guincho Mesmo Não Sei Como O Guincho Vai Tirar Mas É Serviço Deles Isso Aqui E Beleza Pessoal Chamei O Guincho Vou Encerrando O Vídeo Por Aqui Pessoal Com A Palio LX Beleza Espero Que Vocês Tenham Curtido O Vídeo Se Curtiu Pessoal Não Esquece De Estar Deixando Aquele Like De Estar Se Inscrevendo No Canal Pessoal Que Pessoal 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 Pessoal